A sensação é que a gente está triste, paramos na partida que teoricamente teríamos que ganhar, e temos que refletir, penso que a valentia, como toda a Valencia neste momento, está muito triste, muito enfadada com o que está a passar, agora temos que refletir em conjunto e encontrar a solução para o Barista Atalante. Aquilo que passa dentro do vestuário, se vai cada vez dentro do vestuário, e sabemos o que temos que valorar e acrescentar a todos para tirar o clube adelante e começar a ganhar as partidas. Penso que a solução é refletir e olhar o que está menos bem feito. Empeçaste bem a partida, e se formos mirar os dados estatísticos, penso que 3 ou 4 ocasiões que tiveram para fazer gol, e meteram 3 ou 2 gols, sabes? E tu tens a posição de balão, e haces um gol, podes fazer 3 ou 4 ocasiões para meter, e não o fizeste, e de verdade que este ano, parece o ano passado, que qualquer ocasião que vão aí, metem gol. Por vezes a estreia não te acompanha, e tirando o momento em que há momentos de partido que não estamos tão fortes, mas isso são situações em que dentro de 90 minutos pode passar, e durante os 90 minutos pode estar 80 minutos sobre o adversário, e ali em 10 minutos pode fazer dano e pode fazer gol. Por isso, que diablo, que temos que refletir, mirar, corrigir e trabalhar. Trabalhar porque não toca a outra, dar a cara, ter atitude, e ter atitude dentro do campo, como nos internamentos, para tentar levar a equipa para adelante, e pensar que o Valencia é muito grande, e é maior do que qualquer um de nós, os jogadores, e temos que tirar adelante. E Getafe é um partido mais, muito importante agora, depois desta derrota, e penso que pelos objetivos do Lula Clube, tem que estar intactos, temos que ganhar. Seguramente o presidente estava mirando o partido, e falou com quem tinha que falar, com os outros jogadores, porque está fora, o presidente sabe onde está, e o importante é falar e falar em conjunto, falar entre nós, e o presidente também está em contato com nós, através de outras pessoas, e tirar adelante e melhorar. A solução está em nós, a plantilla que temos, o grupo técnico que temos, o presidente com o direto esportivo, e todos nós estamos acabando de dar a cara, não é pensar em soluções que não pode vir ninguém agora mais. Temos que pensar que estamos aqui nós outros, o que temos que fazer, e temos que dar a cara para o Valencia, não pensar o que vai passar a partir de janeiro. se nós esta dianeiro não ganharmos nenhum partido, vais a pelear, vais a bajar da divisão, e isso para um clube como Valencia, não pode pensar nessas situações, sabe? Os resultados te levam muito a dar o cambio, e dar o plus de confiança, que esta equipa ainda não a tem. Temos que melhorar muito mais, e mesmo ganhando as partidas, mas quando tens o plus de ganhar, tens confiança, e podes indicar as partidas com outra tranquilidade, do que quando estás a perder. Por isso, se eu falo, quando as equipas estão abaixo, a pelea para não baixar, normalmente estão sempre com o clube caliente, e normalmente sempre perdem, porque não estão tranquilos, e perdem. Olha, aquilo que o meu internador fala, penso que é uma reflexão que ele tem, e é o nosso líder, e temos que respeitar. Eu não vou estar aqui a tirar para qualquer um, eu penso que a seleção está no grupo de trabalho, e a união é que faz a força, e nada mais. E a mim me cabe jogar, e tentar tirar a equipa para adelante, ajudar dentro do campo e fora, para danificar a camiseta que eu vi, e a instituição Valencia. Tres tiros da porteria, e ter dois golos. Por vezes dá essa a sorte, não quer dizer que o Valmiria não vá para a segunda divisão. Neste momento, aqui em Calente, depois de perder um partido, você pode encontrar mil e umas escudos, e penso que o mais importante é valorar o que você tem dentro, e valorar o que você está fazendo mal, e unidos, juntos, com humildade, tentar trabalhar para melhorar. Só isso. Você está todo suerte com o liderado? Mas se não tivéssemos, não estávamos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.